Música Companhia Operador Timor Resorts prontona Há la perfuração Baposso Fetok Maus Banheira reta aprovação final Húsi Autoridade Nacional Petróleo No Mineral Há la perfuração Baposso Fetok Maus Estudo ambiental Há la perfuração Baposso Fetok Maus Há la perfuração Baposso Fetok Maus A ANPM, que é uma autoridade reguladora, tecnicamente continua a verificar no avaliar documento no facilidade de perfuração, não é, não é, monta-se e após o feto de maus. Neste momento, a minha previa, depois do dia 20, mas bem, eu sou sujeita para avaliações técnicas de tomate no BEMAC neste momento entre a autoridade reguladora, a ANPM, a ANRASIC, a avaliar preparações de tomate técnicas no nosso time de resourcer. Quando eu estou, eu estou com a confirmação para que eu estou com padrões e boas práticas na indústria, eu estou com a aprovação da perfuração, não é, não é, a aceitação provisional, e a safety case, documento, ainda bem, mas que o dia 20 de dia, o equipamento já funciona, tuirá, não é, a função, então, eu estou com a aprovação. Informação de BEMAC e Acesse Timorresource, Liuhusi, subcontrator, Easter Dryling, Seihalo, perfuração, jornal, quase metro, região da Resil, além de produção de minas, Seihalo e Arayliur. Aneceto leite, ZMN.